Muito obrigado pela presença de todos, tá? Que legal que vocês vieram. Obrigado, seu Paulo, por estar aqui. Não tá no congresso. Cara, que raio. É foda, porque não tem como não falar sobre o que aconteceu, tá ligado? A gente não queria não falar. É porque todos os comediantes falam. Mas é que... O problema é que aumentou a expectativa de vida. Lembra quando os velhos morriam rápido? Aí não tinha esse tipo de coisa. É verdade. Agora a expectativa de vida tá em 80 anos. O cara aposenta com 60 e fala tem 20 anos pra fazer bosta. Olha o tanto de tempo. Antigamente a pessoa tinha 55, 60 anos. Em 1950, a pessoa batia 60 anos. Qualquer coisa, batia na porta, tocava a campainha e falava, é pra mim, é a morte. Vem me buscar. É isso. Agora os velhos estão ousados, velho. Estão no stand-up. O velho tá no stand-up. O velho dos anos 50, no stand-up, batia 40 e já era aquele... Os velhos que faziam... Lembra da pandemia? Lembra da pandemia? Falava, grupo de risco, pessoas com idade avançada. Os velhos, vou fazer parkour. Os velhos fazendo parkour. Hoje em dia, cara, o que tá acontecendo no Brasil? Sabe o que eu sempre fico pensando? Por quê? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque a idade é muito mais avançada. Se for pegar a média de idade, é 45 mais. Tem os jovens, tem pessoas entre 20 e 25. Tem umas 4, 5, que foi levado meio... Ah, não queria ir, pela mãe. Ó, tá indo pro teu futuro. É pro teu futuro, tá? Tem ali uns 20% entre, sei lá, 25 e 35 anos. Mais uns 25, 30% entre 35 e 45. E o resto é tudo o pessoal do bingo mesmo. Se gritar, bingo! Os velhos... Troca de rumo, assim. Culpa da Globo. Começou a fazer umas novelas ruins, aí os velhos não... Quando tinha um Senhora do Destino, uma Avenida Brasil, não tinha velho no Congresso. Aí foi fazer a travessia. Tomar no cu da travessia. Isso aí é culpa da travessia. Meu ponto. Eu tava pensando sobre isso, é por quê? Aí você vai ver a justificativa, é... Ah, eu tô pensando no futuro. Qual o futuro, filho de uma puta? Você tem... Você tem mais uns 8 anos de vida. Que futuro? Ah, eu tô pensando no futuro dos meus filhos. Teu filho tá pensando em outro futuro. Vocês têm que se conversar. O que você quer pro teu futuro, meu neto? Ah, eu quero que você fique em casa e pare de encher o sábio. Acabou. Vocês não ficaram com medo? Um pouco de medo? De ligar a TV e ver aquele bagulho no Congresso e encontrar um parente? Vocês não ficaram com medo? Peraí, é o Tio Ari ali? Não, não é o Tio... Mãe, vem cá ver o Tio Ari na TV. A mãe lá na cozinha, vê o quê? Tio Ari, tá na TV o Tio Ari. A mãe vem com paninho assim, meio que descascado. Sabe quando a mãe tá fazendo as coisas? Tio Ari aonde, menino? Tá lá o Tio Ari, lá na TV, invadindo o Congresso. É que o teu Tio Ari pediu dinheiro semana passada pra ir pro centro. Você acha que ele vai ter dinheiro pra ir pra Brasília? É o Tio Ari, mãe. A mãe é assim, pertinho da TV. Não é o Ari, tá doido? Não é o Ari. O Ari não é calvo na nuca, ele é calvo na frente, o Ari. O Ari vira e fala... Aqui é o Ari de Curitiba, porra! A mãe fala... Ô, Ari, aí é foda, Ari. Olha lá, tá cagando, mãe. Ele sempre teve facilidade de cagar. Ele caga em qualquer lugar. O cara cagou. Se eu sou a Quitívia, eu contrato o cara que cagou. Porra, se eu sou do marketing da Quitívia, eu coloco esse cara. Tá com dificuldade de casar? Cagar? Tome a Quitívia e mostra o cara cagando em qualquer lugar. Eu sofria muito pra cagar e, de repente... Imagina eu vendo do nada meu pai. Meu pai ali é meu pai no Congresso. Ufa, ainda bem que ele foi embora e ficou minha mãe. Mãe, obrigado por ter ficado. Vou te dar mais uma casa na praia. Mas vamos... 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 Vamos...